Música Mais um acidente de trânsito registrado na manhã dessa terça-feira aqui na cidade de Rolindimora Esse foi na RO-010, saída para Novo Horizonte Onde uma condutora de uma motoneta Honda Bis, que estava trafegando pela mesma Perdeu o controle do veículo e acabou caindo à margem da rodovia Uma equipe do Corpo Bombeiro compareceu ao local juntamente aqui Fez os trabalhos de praxe e encaminhou a condutora ao hospital municipal Música